E aí, minha mãe tá me dando coisa mais coisa ali. Gente, meu pai, ela achou isso aqui no lixo. Chegando em casa, a gente vai testar. Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Então, já deixa o seu like, compartilha, se inscreva. Então, ativem o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo por aqui. Hoje, estamos indo aonde? Antigamente era de lá pra cá. Hoje, é de cá pra lá. Hoje, estamos indo na casa da minha mãe. Tudo dá um oikel. A Azar, que tá ali, na casa da minha mãe, tá, gente? E aí, vocês vão acompanhar esse dia todo com a gente. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aí um comentário, deixa um like. Que abençoe o canal se inscrevendo, tá bom? E bora lá. Gente, cheguei aqui na casa da minha mãe. Dá um oi, mãe. Oi, gente, papai. E aí, ó, ela já tá com coisas aqui pra me mostrar, né? Porque vocês sabem que, gente, eu fui embora e esqueci coisas. Eu vou ganhar coisas. Tem coisas que meu pai achou, que ela achou. E eu vou levar, gente. Vou levar pra aparcamento. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem certeza que vocês vão amar. Deixa eu ver o que que tem aqui, que eu nem sei ainda. Olha essa calça. Nossa, maravilhosa. Maravilhosa. Essa aqui, ela comprou no Brechol, que é mais tema. Ali tem um bule, gente. Olha, tem coisa. Ah, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Eita, ó. Isso aqui que eu queria. Ela me mostrou o vídeo. Eu falei, eu tô chegando aí. Tô chegando aí. Tô chegando. Tô chegando. Olha aí, gente. Tô chegando, gente. Olha aí. Ó, ó. Tô chegando. Vai, vai tirando mais. Olha o conjuntinho. Chegando em casa, eu vou mostrar tudo pra vocês. Ó, ó. Vai tirando, minha filha. Tira sem medo. Roupa. O que mais? Ai, meu chinelo que ficou. Meu chinelo ficou aí, ó. Tá vendo? Faz um mês que eu mudei, tem coisa minha ainda. Ai, sabonete. Sabonete, esse que ficou, né? Isso aqui é o quê? Eu não sei. Preto? Não, mas essas capas eu tô precisando, viu? Tudo eu tô precisando também. Não, essas pretas que é lindo. Não, gente. É isso aí. Chegando em casa, ó. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Ó. Pode colocar tudo aí. Tem umas outras coisas ali. Eu vou mostrar pra vocês. Peraí. Gente, olha aqui. Isso aqui eu achei no lixo. Dei pra minha mãe. E ela tá me devolvendo. Eu acho que isso aqui é até um jogo, né? Ó. Gente, tá cheio de criança aqui, ó. Isso aqui meu pai me deu. E aí minha mãe tá me dando coisa, mais coisa ali. Gente. Meu pai, ó. Achei isso aqui no lixo. Chegando em casa, a gente vai testar. Fui abrir. Ele desmontou na minha mão. O que é almofadinha? Levei. O que é almofadinha? Levei, mãe. O quadra da Raquel tá cheio de almofada. Não dá. Não cabe mais. E tá bom. Ó. E é isso, gente. Isso aqui, gente, ó. Lixo. Ó. Isso aqui foi quando eu fui pregar numa igreja. Eu ganhei essa plantinha aqui, ó. Muito linda, né? E é isso. E aí, eu estou indo lá buscar. Vocês vão comigo. Vamos lá. Dá você! Dá você? Mua! Olha o que eu vou ganhar! Que lindo! Ai, tia, obrigada. Parece? Ai, obrigada. Olha que lindo, gente. Chegando em casa, eu vou mostrar pra vocês, tá? Depois eu vou fazer um vídeo, gente. Só das coisas que eu ganhei. Ai, tia, obrigada, viu? Deus abençoe. Bom, gente. Cheguei aqui em casa e já comecei a separar algumas coisas que a minha mãe me deu, né? Que eu tinha mostrado lá na casa dela pra vocês. Isso aqui, eu estou muito apaixonada. Isso aqui foi o meu pai que me deu. Ele achou, né? Isso aqui também foi minha mãe, né? Isso aqui. Eu vou terminar de tirar aqui, gente, porque eu ainda não sei o que tem. Mas acho que não tem muita coisa aqui, não. Eu acho que é só uns forrinhos e isso aqui é travesseiro. Pera aí, tá? E aí, gente, já coloquei aqui essa calça, não. Já coloquei aqui, ó, as coisinhas pra vocês verem, né? Ó, isso aqui, deixa eu chegar aqui, ó, pra vocês verem. Ó, eu queria muito umas capas assim. E esses travesseiros aqui são os meus que tinham ficado lá, né? Então, aí minha mãe já colocou uma capa aqui pra mim, ó. Eita, já vai combinar, né? Porque isso aqui, gente, ó, é um conjunto. Ai, já tô apaixonada, já quero colocar aqui na minha cama. E aí, ela me deu, ó, esses forrinhos aqui. Eu não me lembro se isso aqui eu achei. Ela mandou pra costureira pra colocar essa banhinha aqui, gente. Mas olha que bonitinho. Ela me deu também. Esse aqui eu achei no lixo. Aí, gente, vocês sabem, né? Eu achava, eu dava pra ela e agora ela tá me devolvendo. Ai, minha mãe, é uma piada. Ó, forrinho de... Isso aqui é paninho, né? Ai, paninho bonitinho. Ó, paninho, gente. Olha que coisa mais fofa. Esse aqui também não lembro se eu achei. É coisas que eu vou achando e vou dando pra ela. Depois ela me devolve tudo. Isso aqui eu achei também, ó. Aí, dei pra ela. Me devolveu. Me devolveu tudo. Aqui foi uma coisinha que ela achou. Ó, eu acho que isso aqui é porta-tempero. Deixa eu ver. Eu acho que é, gente, ó. Olha os buraquinhos aqui. Aí, aqui tem imã, ó. Tem que lavar, né? Ó. Tem imã aqui. Você gruda, ó. Eu não sei onde que fica. Será que fica na geladeira? Será que, tipo, fica na geladeira? É, gente? Me falem, por favor. Será? Ó. Ela achou, gente, no lixo. Ó, esses aqui foi eu que achei. Dei pra ela, me devolveu. Me devolveu tudo. Isso aqui é de sal. Isso aqui é de palito, né? Ó, só que eu quero, gente. É... Eles são laranjados, né? Eu queria pretinho. Não sei se eu vou pintar. Isso aqui também eu achei, né? E aí, gente, a maioria coisas que eu achei, dei pra ela e ela está me devolvendo. Ó. Diz ela que é pra me enfeitar a casa. Isso aqui eu não achei. Isso aqui eu comprei tem muitos anos. Muitos anos mesmo. Isso aqui eu achei. Se vocês forçarem, vão achar os vídeos. Isso aqui, meu pai, gente, que me deu. Ó. Né? Isso aqui eu achei também. Ó, é uma pedra. Inclusive, tem outra coisa minha lá, que eu tô doida pra ela buscar, que ficou lá. Minha dama de pedra. Gente, olha que lindo isso aqui. Isso aqui é um jogo, não é, gente? Me falem, por favor. Eu não sei se você coloca com bolinha de gude, alguma coisa assim. Eu achei que era de cozinha, mas o pessoal depois falou que não. É algum jogo. Eu quero muito que vocês me falem, tá? Esse bule aqui, ó, eu achei também. Ó. E aí tava na minha mãe. Vou gravar um vídeo, deixando esse bule novo, tá? Fazer um videozinho curto. Roupinha de cama. Paninho. Esse paninho aqui era dela. Esse paninho aqui não foi o que eu achei, não. Ó. Esse paninho. Vou ligar isso aqui pra vocês verem que tava funcionando. Ó. Aqui nós temos essa calça maravilhosa que ela comprou no brechó. Pra minha irmã, só que a minha irmã não quis. E aí ela me deu pra mim. Lógico que eu vou ficar. Deve ficar um pouquinho larga, porque é G. Vou experimentar pra ver como que vai ficar. E essa saia também, ela ganhou. E aí minha irmã não quis ficar. E lógico que eu vou ficar. Porque eu não sou nenhuma boba. Né? Lógico que eu não vou deixar pra trás. E é isso. E esse paninho aqui, ó. Ó. Paninho, essa fronha. O outro par dela está ali. Depois eu vou montar um joguinho de cama. Quando eu montar, a gente tiver vídeo no canal, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Mas é isso, gente. Eu trouxe tudo. Acho que tá tudo aqui. Ah, inclusive tem um negocinho que eu quero mostrar aqui pra vocês. Peraí. Meu chureque. Cadê meu chureque? Aqui, gente. Quando eu fui pregar numa igreja, eu ganhei essa plantinha. Aí eu dei pra minha mãe. Minha mãe me devolveu. Olha aqui. É um chureque, ó. Espero que ela não morra aqui, né? Senão vai morrer, tá? Mas é muito bonitinha, né, gente? E eu super, super amei. E aí eu quero muito que vocês me falem. Onde que eu tenho que deixar? No sol? Na sombra? Tomando vento? De quando em quanto tempo eu tenho que molhar? Por favor, me falem. Ela até cresceu, ó. Ela era pequenininha. Ó, você vai viver, tá bom? Então, gente. Eu liguei ele aqui, ó. E aí, o que que acontece? Isso aqui é um filtro. Ele tem que ficar aqui encostado pra sair a fumacinha. Vou tentar arrumar aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Saiu uma fumacinha. Deixa eu tentar aproximar aqui. Pra vocês verem. Peraí. Ó. Vocês não vão conseguir ver, mas tá saindo uma fumacinha aqui, ó. Depois que eu arrumar ele direitinho, aí eu vou gravar um vídeo bonitinho pra vocês. Então, gente. Esse foi o vídeo, né? Eu fui na casa da minha mãe. Visitei ela. Esqueci de mostrar meu pai, meus sobrinhos. Mas tinha muita gente lá conversando. Não dava pra gravar. Nem todos querem aparecer, mas mostrei minha mãe. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E é isso, gente. Os achadinhos não param, né? Não para, gente. É uma coisa que não, não para. Não tem como parar. Tá? É isso. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau. Tchau, jantê. Fui. Tchau.